Com quase 30 dias de antecedência para a volta às aulas, o comércio de Rolinho de Moura já está sendo movimentado. Os pais já estão trazendo as suas listas para as papelarias para realizarem as suas compras com antecedência e garantir uma boa compra com um bom preço. Muitos materiais que a gente quase não vende nesse período, como brinquedos, a gente também mexe com tecidos de casas, a gente tira um pouco, sobe para cima para o nosso depósito, para nós podermos expor o nosso material escolar, que é uma quantidade maior, a gente pede cadernos com mais quantidades, lápis de cor, fica tudo pronto. A tão temida lista de materiais entregue para os pais pelas escolas precisa ser dada atenção na hora das compras. A gente sempre tenta no máximo trabalhar um valor bem legal, em questão de papéis principalmente, para o cliente poder cumprir toda a lista que a escola pede, porque geralmente a escola pede a gente acha que é muita coisa, mas não é, é necessário, é necessário papéis, porque vem comemoração dia dos pais, dia das mães, dia do índio, tem muita comemoração e vocês podem perceber quando vocês vão na escola ou até o filho de vocês, sempre levam alguma coisa que eles fizeram na sala de aula e isso é usado pelo material que eles compram no começo das aulas. E tentar o máximo possível enxugar, tipo se eles pedem um exemplo, 5, 6, 7 papéis, a gente tenta no máximo vender 4 para o cliente, mas com preço bem acessível. Então hoje é muito difícil uma lista que o cliente não leve tudo.